Peguei uma estradinha aqui em meio deserto, mas fiquei sabendo que tem uma cachoeira ali na frente. O cara lá atrás me falou que tem uma cachoeira boa aqui na frente. Estrada não passa ninguém, né? Tá doido. Cascão sozinho aqui. Vamos ver. Tô com sede de aproveitar e tomar uma aguinha. É, encostei o negócio ali, machuquei a perna. Deixa eu ir lá. Chegar nessa cachoeira e ver se presta.